Nova Era Games, o lugar certo pra você que tá pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha. Tudo beleza? Aqui é o Samuel Nelba e vamos comigo pra mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando pra vocês o que aconteceu pra todos, se não quase todos, os times brasileiros ficarem genéricos no PS 2018, pessoal. Bom, pra quem ainda não tá inteirado do assunto, antes de ontem a Konami soltou a DLC 2.0 e, diferentemente do que todos nós pensávamos, praticamente todos os times brasileiros ficaram genéricos com essa atualização. E muitas pessoas ficaram sem entender, cara. Então, hoje eu vou falar pra vocês o real motivo disso ter acontecido e se terá correção ou não, cara. Por isso que é importante você ficar até o final do vídeo. E lembrando, isso daqui, tudo que eu vou falar hoje pra vocês é oficial. Então, a própria Konami se pronunciou falando sobre isso. Então, por isso que é importante você ver o vídeo até o final e também deixar aquele seu gostei, cara. Porque eu sei que é chato ficar pedindo um like em todos os vídeos, mas vocês não fazem ideia do quanto isso me ajuda. Então, deixa o seu gostei aí embaixo e também não esqueça de se inscrever no canal. Porque eu falei que assim que eu tivesse mais informações, eu trairia pra vocês e aqui estou eu. Então, não esqueça de se inscrever pra não perder as informações futuras. Beleza? Então, vamos lá começar. Bom, é claro que isso não é comum de acontecer, pessoal. Porque simplesmente muitos times brasileiros já estavam licenciados antes. E com a atualização que saiu, muitos times ficaram genéricos. E entre eles, o próprio Vasco, que é parceiro da Konami, pessoal. Então, isso não faz sentido algum. E também o São Paulo, que é o time que dá pra ver que tem um forte vínculo com a Konami. Porque com a DLC 1.0, muitos jogadores que tem no São Paulo vieram com suas faces. Então, isso realmente dava pra ver que não é comum, pessoal. Porque simplesmente isso não acontece de uma hora pra outra. Sem falar que todos os jogadores brasileiros apareceram na aba jogadores livres. Então, isso fica meio claro que não passou de um bug, pessoal. Então, ou seja, isso daí só foi um bug que aconteceu com a DLC 2.0. Isso daí não era esperado pela Konami, não era nem planejado. E veio de repente, pessoal. Segundo os produtores e dirigentes da Konami, que se pronunciaram de forma oficial, houve um erro na data base da DLC 2.0, pessoal. Por isso que ficou dessa forma. Então, pra vocês que tinham medo disso acontecer, fiquem tranquilos, porque não perdemos a licença do nosso campeonato. Tudo voltará ao normal em breve. Eles estão estudando a melhor forma de fazer isso, pessoal. De corrigir todos os times brasileiros. E nas próximas semanas, já podemos ver os times brasileiros voltando ao normal. E as palavras dos dirigentes da Konami foram as seguintes. Abre aspas. Não perdemos as licenças. Infelizmente, houve um erro na data base da DLC 2.0. Já estamos, juntos com a equipe de desenvolvimento, procurando uma solução. Pra resolver isso o mais breve possível. Por favor, fiquem atentos ao anúncio oficial em nossas páginas. Ou seja, isso não passou de um simples bug que ocorreu na DLC 2.0, pessoal. Então, tudo que imaginávamos que a Konami perdeu a licença dos jogadores brasileiros, houve uma complicação no contrato de imagem desses jogadores. Nada disso aconteceu, ok, pessoal? Tudo não passou de um simples bug que nas próximas semanas podemos ter a correção por via autorização semanal. Então, eu não sei como é que eles vão fazer, pessoal. Por isso que é importante você se inscrever no canal. Porque é assim que tivemos todos os jogadores brasileiros, do Campeonato Brasileiro, aliás, todos voltando ao normal. Eu vou soltar um vídeo anunciando pra vocês. Então, também, não esqueça de seguir a Konami nas redes sociais e os dirigentes deles. Porque eu tenho certeza que eles também vão publicar lá. Bom, pessoal, o vídeo de hoje já foi isso. Eu sei que ficou muito curto, mas eu tinha que trazer essa informação pra vocês. Porque muitas pessoas até hoje estavam me perguntando constantemente. Manoel, pra você ter informações do que aconteceu, perdemos nossos jogadores? Bom, espero que esse vídeo tenha ficado claro. Tudo isso que eu falei hoje é oficial. Então, pra você que não acredita nessas informações, o artigo dessa informação está aqui na descrição, beleza? Então, assim que eu tiver mais informações de quando os jogadores brasileiros irão retornar, eu falo pra vocês. Porque eu só fui pra alertar na maioria de que tinha dúvida de que os jogadores brasileiros continuaram no PES 2018, pessoal. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Não se esqueça de deixar aquele seu gostei, se você não deixou até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos vídeos. E... Falou! E aí